salve salve galera tudo bem com vocês galera seguinte vou trazer vou tentar trazer os dois vídeos por dia aqui pra vocês aí tá bom o vídeo que vou estar trazendo hoje para vocês aí é sobre o será o comentando sobre o fim do free fire galera tá rolando muita notícia aí a gente vamos tirar essa limpa agora vambora tropa segue o vídeo que graças que os garotos estão inventando aqui o 9 fazendo teste para o fluxo deixa eu ver se tem mais algum aqui tinha me mandado um mas eu perdi mané do o fim do free fire mané a ver eu perdi o bagulho mané perdi perdi cadê deixa eu ver se tem aqui não tem não tem uma galera aí tropa que tá aproveitando o embalo aí que da dos últimos acontecimentos do free fire aí em relação a o evento que deu tudo errado o último evento da garena os famosos 10 mil diamantes que deu um rolo que a galera que curte o jogo sabe o que que é já já tá atualizado mas para quem não sabe a garena tinha prometido 10 mil diamantes aí para todo mundo final das contas era dois mil 22 jogadores e para quem pensa que acabou não acabou não tropa teve um problema ainda que as contas que caiu diamante parece que era conta boot que só dava o id lá de 192 192 todos começam lá não dava nada diferente tem um vídeo aqui no canal que eu trago também sobre o serol falando sobre isso daí também mas vamos para seguir o vídeo aí sobre o fim do free fire bora serão tem não perdi mano tá tão tão mandando um bagulho aí dizendo que vai ter o fim do free fire vocês já viram o fim do free fire que o pessoal ai que não sei o que que agora vai porra que blá 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 valeu meu parceiro que vai acabar que acabou vai ter um detalhe importante aí galera faz mais isso não foi foi mal meu mano foi mal também o sister 444 tamo junto qualquer dia vou jogar com o gato mano vamos dar uma jogatina com ele vocês viram né então claro que ganha salve ganhou agora felipe dourado tamo junto moleque então meu parceiro que que acontece isso aí é a maior mentira do mundo mano free fire não vai acabar vai acabar assim do nada você vai entrar desculpe esse jogo não é muito dinheiro galera claro que não tem como isso aconteceu eu não sei porque começaram a espalhar isso e talvez seja por causa daquela que o pessoal tá botando processar garena o público tá processando então processar você processa até um cachorro se você quiser mas agora se você é galera em relação ao que o serol falou aqui sobre processo isso aí procede processar você pode processar até uma galinha um cachorro mas em relação ao free fire se você viesse a processar e perder essa causa não sei se alguém já chegou a fazer isso parece que uma galera que já se você perdeu o processo você tem que pagar o custo do seu advogado e o custo do advogado de quem você processou ou seja eu tenho que pensar dez vezes para ver se vale a pena tropa um algum processo a não sei que seja coisa de mil de mil 40 mil reais tá mas fora isso aí galera são não é não é tanto nesse valor não né mas é isso aí se alguém pensa em processar garena pode processar direito de qualquer um mas lembrando hoje atualmente quem processa alguém e perde algum processo ele paga os custos advogados advocacionais advocacionais do outro tá bom bora seguir o vídeo você vai ganhar ou perder é outra história tá ligado então esse negócio de 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 que vai acabar que vai não sei o que e blá 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 mano relaxa isso aí é uma enganação do mundo não precisa se preocupar as pessoas fazem de tudo para aparecer gente gente a gente já viu aí que as pessoas fazem de tudo para ganhar like não fiquem com isso na cabeça pode ficar de boa que não vai ter essa lajota aí não valeu mandelão dos fluxos segundo o conheço de serói saudade da rave cansada estamos todos com você o amor da lenda falando aí galera eu vou pegar um milhão de inscritos para o fim do frio porque galera começou a vazar um boato desse aí por conta da nota do free fare na Play Store que caiu muito troca mas caiu demais mas galera para quem não conhece muito ali o mundo da Play Store é o seguinte tem muito aplicativo lá com nota baixa e roda normal a única diferença que esses aplicativos da Play Store eles recebem muitos comentários os próprios desenvolvedores do aplicativo eles usam esses comentários das pessoas negativo para tentar melhorar melhorar qualquer tipo de aplicativo você entrou no aplicativo a no tá rolando isso aqui tá dando problema aquilo ali então cara que desenvolveu aquele aplicativo ele vai descobrindo o erro seu próprio comentário a tão lixo porque trava o cara que desenvolveu o aplicativo ele vai tentar descobrir o que deu o erro porque que deu erro entendeu mas no caso da Play Store em relação ao free fare foi por conta que a galera ficou putaço né do último evento que ela fez mas na moral tropa relaxa tranquilão o aplicativo o aplicativo não vai ser da Play Store mas eu tenho uma novidade até o final do vídeo aí que isso aí vai deixar uma pulga atrás da orelha quero ver o comentário da galera nesse vídeo e lembrando galera ativa o sininho de notificação se inscreva e bora lá para o vídeo é nó molecão salvisão mano valeu Diogo Vilar também um salvisão para você também meu parceiro obrigado pelo teu carinho aí moleque valeu Eliezer Ivan boa noite doutor pode fazer um favor de dar ban nesses haters não deixa os haters aí pô os haters aí estão ajudando obrigado todos os haters na live aí se eu eu amo esses haters também deixar o likezão também para dar aquela fortalecida vai dar maior moral mano é vai dar uma força aí no canal também você pode ser hater mas você não pode querer que eu morra tá ligado falou tudo então eu também tô nessa pegada tá ligado né ó vamos bater 20k de like aí mano todo mundo aí sendo hater ou não deixando like aí para dar aquela força no canal falta um likezinho só pô tá louco e na moral um capa 20 mil moleque tá na moral mesmo vambora segue o vídeo para refrescar a garganta nossa 500 ml d'água quase tomando 500 ml d'água antes de começar a live ó tá só o final daqui a pouco eu tomo essa aqui vou pegar até hoje eu vou tomar um litro de água aqui em live mano e outra coisa eu acho que essa sede vem do futebol que eu claro que eu joguei um futebol hoje tava ali tava de boa teve uma gravaçãozinha hoje tá ligado bom galera que não falei para vocês que atrasando no final do vídeo é uma novidade que talvez todo mundo já deve saber mas atualizando tá bom o que que acontece um galera a dona da public ela tá processando a garena a Apple e o Google por causa do Free Fire tô trazendo aqui para vocês aqui ó a Krafton acusa a garena de plagiar PUBG Buncho Groudz com Free Fire e exige que o Bunch Royale seja bloqueado nas lojas de aplicativo galera uma informação aqui que acabei de pegar do site terra aqui tá bom que que acontece aqui ela tá processando a garena de copiar algumas coisas em relação ao jogo dela entendeu e galera ela tá usando cinco anos cinco anos que a garena tá copiando mas como que você vem daqui depois de cinco anos um jogo que já é popular já tá no mercado aí atingiu grandes públicos mesmo que seus problemas que tem aí aqui ele vem tranco barranco mas vem melhorando e raio humano e é isso aí galera então só trazendo essa essa novidade aqui no final do vídeo aqui a Krafton pediu o bloqueio do Free Fire antes do processo galera ela tá acusando ela acusando a garena de copiar de plagiar né muitas coisas do jogo e o detalhe ela processo nem rolou nem finalizou e a Krafton pediu o bloqueio do Free Fire antes do processo depois de cinco anos é bom que nem o o que você falou todo mundo pode processar todo mundo tem direito mas é muito estranho depois de cinco anos é a Krafton ó vou ler aqui para vocês ó como não conseguiu resolver na conversa com a garena a Krafton recorreu à justiça e processou a garena a Ample e o Google com o YouTube incluso tá tudo junto e misturado e o processo exige que as empresas interrompam a distribuição do Free Fire removam olha só que interessante todos os vídeos dos jogos e paguem uma identização referente a todo o lucro recebido com a Butch Royale nos últimos cinco anos e pô tá de sacanagem né mano depois de cinco anos agora que eu fui ver não pô tá de sacanagem é um processo que tá rolando a justiça aí vamos ver o que vai rolar as próximas novelas mas acredito que não vai dar em nada não se se a garena é tiver copiado alguma coisa também certeza que vou entrar no acordo aí porque tudo envolve dinheiro que nem eu falo que a garena é bilionária bilionária mesmo já passou aquela pegada de milionária e é um jogo que eu já falei tropa tem intenções de efeito mas com o passar do tempo tenho certeza que sair vai melhorando e é isso aí galera ó ativa o sininho de notificação se inscreva no canal para dar uma fortalecida deixa o like e um comentário aqui ó e tamo junto e até a próxima falou